Quanto ao assistente de acusação, no processo penal militar, só será admitido até o julgamento. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 62. O assistente será admitido enquanto não passar em julgado a sentença e receberá a causa no estado em que se achar.